Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um professor do curso para a politicologia aplicada para a intermissiologia. Aqui do meu lado o professor Rui Bueno, pesquisador, professor de conscienciologia de longo tempo, EPICOM, voluntário da conscienciologia também de longo tempo, e nós convidamos o professor Rui Bueno para falar no curso de parapoliticologia sobre um tema fundamental, importante dentro da questão da liderança, que é o narcisismo, a liderança narcísica, e ele vai dar a aula, superação do ego narcísico, as bases da liderança interassistencial, esquemas disfuncionais do líder. Rui, fala um pouco para nós sobre esse tema que você vai abordar no curso. Eu acho que uma questão bastante importante na formação de qualquer líder é compreender o que que move ele na questão da liderança. E a gente vê que dentro do processo da política, em especial, a condição do que está movendo o líder no seu intuito de querer participar de um projeto de trabalho que vai repercutir em várias pessoas, várias consciências, nem sempre o líder tem consciência desse motor que o move. A gente tem que lembrar que, do ponto de vista primitivo, sempre teve aquelas pessoas, consciências, que eram movidas mais por uma questão instintual, na questão da liderança. A natureza, ela provê alguns elementos, por si só, no processo de seleção, alguns elementos que são alfa, que têm o temperamento de liderar, de ficar na condição do mando, de organizar um grupo. E, por outro lado, se todos fossem alfa, teríamos muito problema. Só cacique e não ter índio fica um pouco complicado. De maneira que também a natureza provê disposições para uma condição, o indivíduo é mais liderado. Ele é uma peça ali que consegue se coordenar no grupo sem a necessidade ou afã de querer estar, de alguma forma, por cima, liderando, dando ordens, coordenando tudo. Então, levar em consideração esse aspecto extintivo, praticamente primitivo, que você vê até nos primatas, e nós não estamos muito longe disso, porque até a nossa similaridade com os primatas mais próximos é gigantesca. Então, a gente não fazer vistas grossas para essa questão do cérebro abdominal, do cérebro retiliano, do cérebro emocional que a gente carrega e que acaba, de alguma forma, nos pressionando na nossa manifestação, seria bastante arriscado. A gente só ficar em ideologias políticas, em filosofias e esquecer essa parte extintual, que muitas vezes leva até hoje, em dia, até uma corrupção do próprio líder, que é a liderança pela liderança, é mais aquela vontade de poder que está predominando na manifestação do sujeito. O Henrique Inseguer dizia que o poder é afrodisíaco, né? É, exatamente. Aí já mostra a relação do poder com o processo em símbolo. Você imagina as descargas de dopamina cerebrais ligadas à questão, ao prazer de estar na liderança. Então, se não tivermos hoje uma atenção, um discernimento em relação a isso, obviamente é que a tendência é sempre sucumbir ou gerar até prisões no processo da liderança, porque vai ser uma liderança ainda muito egocêntrica, muito auscentrada, né? Mais narcísica, né? Onde o autoengrandecimento do líder é praticamente o motor que o move, né? Agora, migrar isso para um processo de interassistência, né? De consciencialidade mais avançada é um grande desafio hoje, né? A gente vê isso no processo da SOSIM e também vê esse desafio na questão da multidimensionalidade, na formação de líderes interassistenciais, né? A importância da consciencialidade, um nível de cosmoética mais avançado, para que consiga suplantar essa instintividade que muitas vezes corrompe a liderança. Deixa eu te perguntar uma coisa, Rui. A liderança, ela envolve líder e liderado, né? O liderado, ele pode ser às vezes até mais completista do que o líder, por exemplo. Sem dúvida. Quer dizer, então a gente faz esse juízo de valor líder, liderado, é uma, digamos assim, é um mito dentro da sociedade, né? As pessoas querem ficar perto do líder, pelo carisma, pela força. Só que quem é o motor da sociedade, a sociedade movimenta pelos liderados, né? Sim. E aí você vê... Pelos liderados apesar do líder. Pois é, essa questão que eu acho que é importante aqui até para o curso, né? Porque o curso ele objetiva a gente trabalhar a liderança. E, obviamente, envolve o liderado. Todo grande líder é um grande liderado, né? Sem dúvida. E outra coisa, os papéis eles revezam, né? Muitas vezes o próprio líder, se ele não tiver o... Ele precisa ter o discernimento de entender que em alguns momentos ele tem que passar o bastão, né? Ele tem que se permitir também ser liderado. Ele não sabe tudo, ele não tem uma visão de conjunto de tudo, né? E muitas vezes vai ser aquele liderado num determinado contexto e momento, né? Que vai ajudar, coordenar e dar as direções melhores, né? Para o próprio trabalho. Então, essa disposição e essa flexibilidade de mudar de papel. Ao invés de a pessoa aderir a um papel social, né? E se viciar nesse papel social, né? Eu costumo dizer, igual a persona lá do teatro grego, né? Aquela máscara branca que o indivíduo colocava para poder fazer, né? Para poder exercer um personagem, né? Muitas vezes esses papéis sociais que são afrodisíacos, como você mesmo disse, né? O processo do poder, né? Fazem com que essa máscara, ela faça uma adesão tão grande à pele do ator que a própria operação psicológica para tentar tirar, descolar, às vezes é praticamente inviável. O Estado sou eu. Exatamente, exatamente. Misturou de tal forma que o indivíduo não consegue sair daquele papel. E aí você vê muitos líderes, quando perdem o status de liderança, que eles não ficam bem. Muitos não ficam bem. Não conseguem, às vezes, conseguir se engajar de novo no mesmo trabalho, assumir uma posição que não seja aquela de liderança maior. Ela se misturou, né? Houve um apego a um si mesmo, a um self, que ela conceitualizou e ela tem muita dificuldade de funcionar sem aquele papel social. Então, ela confundiu a consciência com uma imagem, com um personagem. Que é necessário, né? A gente vive e a gente exerce papéis em tudo que a gente faz. Só que a gente não somos esses papéis, né? A gente tem que reconhecer sempre a consciência, a nossa essência, que está além desses papéis que a gente exerce. E esses papéis são muito transitórios, né? Uma questão que eu acho que é importante o nosso ouvinte, telespectador ou internauta que está aí assistindo, é ver um filme chamado Ascensão de Luiz XIV, né? Absolutismo. Ascensão de Luiz XIV a poder. Está disponível no YouTube do Roberto Rossellini. E vale muito a pena estar dentro disso que o Rui está trazendo aqui. Mas vamos aprofundar um pouco mais isso, Rui? Porque na sua aula você fala de compensação narcísica. Seria essa máscara aderida à pele uma compensação, digamos, quase que visceral? Ou seja, a pessoa compensa uma questão afetiva, uma coisa mal resolvida ali, com aquela imagem, com aquela situação, e ela se torna o personagem. Como é que isso se dá no agradecimento disso? Eu acho que, não vou generalizar em todos os casos, mas não é raro você ver pessoas que essa busca de autoengrandecimento, de ser uma mega peça, e muitas vezes até acaba sendo uma mega peça num micro mecanismo assistencial. Essa disposição de autoengrandecimento, muitas vezes com uma tentativa de compensar uma lacuna, uma privação afetiva, uma dificuldade afetiva. Então, a pessoa busca através de um reconhecimento social, uma afetividade que ela não consegue estabelecer no meio pessoal, nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos mais íntimos. Ela tem um bloqueio afetivo, às vezes, aquela pessoa que não consegue se relacionar com uma parceira, não se consegue se relacionar direito com a proximidade, com as pessoas mais próximas, mais íntimas, uma pessoa difícil de lidar. Mas aí o afã dela de querer estar por cima, de ter um reconhecimento maior, uma admiração das pessoas, como se essa admiração substituísse aquela afetividade que ela não consegue desenvolver no meio pessoal. Não é raro essa situação. Aí seria um mecanismo de compensação. Que outras condições poderiam justificar essa máscara que você trouxe aí, aderida, a pessoa é aquilo, ela não separa as coisas. O que mais pode justificar isso? Não sei se você já leu, quando no segundo grau, a gente era o segundo, primeiro grau ali, antes do vestibular, era obrigado, às vezes, a ler alguns livros de literatura para o vestibular. E eu me lembro de um livro do Machado de Assis, na verdade, um conto do Machado de Assis. O alienista? Não, não é o alienista. O espelho. É um conto. O espelho. Então, nesse conto, ele fala da história de um alférez da guarda, um chefão da guarda, que ele fica doente, ele não está com a saúde boa, e ele acaba sendo afastado temporariamente do trabalho para poder se descansar. E tem uma senhora que empresta uma casa para ele fazer esse descanso. Então, ele vai ficar algumas semanas sem poder exercer o papel de alférez da guarda. Então, no primeiro dia, ele já sente uma espécie de uma apreensão que ele não entende muito bem, e ele passa na frente desse tal do espelho. Por isso o espelho. Na casa, na sala, tinha um espelho bastante grande, e ele, quando passa, ele vê uma sombra, a sombra dele, no espelho, e ele já fica um pouco incomodado, meio assustado, com aquela penumbra que ele viu na imagem. E, no dia seguinte, já desperto, já descansado, ele passa pela sala, e, de repente, passa pelo espelho, e de novo aquele vulto. E aí ele resolve, apesar do medo dele encarar a imagem no espelho, e aquilo começa a esfumaçar, de tal forma que ele não consegue se ver no espelho. E ele fica tão apreensivo, tão afobado com aquela situação, tão agoniado, que ele tem uma ideia. Ele corre para o quarto, abre o armário, pega a farda dele de novo, veste, volta devagarinho, tateando, para a sala, vai se colocando na frente do espelho, e aí, lá estava ele, de novo, super definido, super definido, o alférez da guarda, de novo. Então, esse é um conto psicológico, do Machado de Assis, que ilustra, quando a personalidade, ela se confunde com o papel, a tal ponto, que ela não consegue viver fora do papel. E a gente vê isso na sociedade, é o político, muitas vezes é o profissional, o profissional, assim, o professor, que é professor 24 horas por dia, o cara é chato, né rapaz? O médico, que é médico 24 horas por dia, e além disso, é Deus, é Deus 24 horas por dia, e assim por diante. Muitas profissões, que às vezes tem algumas, que até aumentam mais ainda, essa disposição, pelo destaque que a pessoa tem, pela questão de poder, de ascensão, que tem sobre as outras pessoas. Então, é um condicionamento social muito forte, né? É o rolo compressor da vida humana, né? É a falta de autoconscientização, o dimensional, a gente perceber que isso aqui tudo é muito fugaz, temporário, né? E a pessoa acaba se apegando demais a um determinado papel. Isso no processo da liderança é muito perturbador, eu diria, porque... A liderança, a questão da liderança empática, ela vai ficar muito prejudicada por causa desse processo, né? A empatia talvez seja, a empatia seja um dos aspectos mais fundamentais, né? No líder, no líder assistencial, né? E essas pessoas estão muito mais... Acabam ficando muito mais movidas em tentar restituir as suas lacunas afetivas, de autoaceitação e de auto-divalidação, do que de fato ocupadas com o outro, né? Ocupadas com o maior benefício do outro. Tem uma passagem da vida do Juscelino que eu acho bem interessante a gente trazer. Ele estava num jantar social com Oswaldo Aranha. E o Oswaldo Aranha, ele foi presidente da primeira Assembleia Geral da ONU, foi embaixador brasileiro, amigo do Franklin Roosevelt. Sim, ele vivia na alta esfera diplomática internacional, né? Então, o Juscelino convidou ele uma vez pra ir num jantar, ele só tinha autoridade no jantar. Então, o Oswaldo Aranha sentou na mesa lá e tal, né? E o Juscelino sentou meio longe dele. Aí teve uma hora, no meio da conversa lá, no jantar e tal, que o Juscelino pegou um guardanapo e falou assim, Oswaldo, isso aqui é pra você, ó. O Oswaldo ficou tiririca, porque como que uma pessoa se comporta daquela maneira num jantar, à mesa, com líderes, entende? Grandes líderes, como que alguém faz aquilo? Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa muito legal, assim, porque o Juscelino tinha isso, né? Quebrar, né? É. A formalidade, né? Então, essa questão de papéis, talvez seja isso, a pessoa entra nessa formalidade, às vezes, do cargo, da função, e por uma insegurança, por um apego excessivo, o cara não consegue quebrar aquilo. condiciona de tal forma que ele engessa naquilo, né? Daqui a pouco ele põe a farda dele dentro de casa. Dentro de casa, ele tá com aquela roupa, quer ser médico, usa branco dentro de casa. Exatamente, né? É, médico com a esposa, médico com a dupla, médico com o filho, médico com o amigo. Agora, é interessante que o Obama apareceu... Ele não flexibiliza a manifestação. O Obama apareceu esses dias de férias, de bermuda, óculos, sem camisa, lá numa praia, nos Estados Unidos e tal. E eu acho que até é uma estratégia, né? Do grande político se deixar ver como um ser humano, né? É. Pra se aproximar e tirar essa distância, né? Exatamente. Que algumas pessoas insistem em fazer justamente o contrário. O que mais que você pensa em termos de dificuldades, Rui, assim, dentro do processo do narcisismo e das patologias do líder? O que mais que você traria aí pra nós? Eu acho que é a questão dos valores também, né? Os valores existenciais que o indivíduo tem e a clareza quanto a esses valores também, né? Porque, às vezes, a gente tem os valores, mas os contextos humanos, os envolvimentos humanos, a gente vai obinubilando o rolo compressor da vida humana, a gente vai perdendo clareza desses valores que são tão preciosos pra gente, né? Então, na questão da liderança, muitas vezes você vê, às vezes, uma pessoa que se engaja socialmente e quer ajudar, né? Quer contribuir, né? Quer o melhor pra todos no primeiro momento, né? Depois que ela se envolve com o processo, que ela vai entrando nos vícios do sistema, né? E tendo que lidar com os vícios institucionais, né? Ela vai perdendo clareza. Os limites vão ficando rombos. Ela vai obinubilando e ela perde a bússola, né? Porque os valores existenciais, né? São as nossas... É a bússola. É a bússola. E aí, daqui a pouco, o sujeito perde essa clareza, aí os negocinhos, né? Aí você pergunta, mas fulano, mas você falava isso. Como é que você está com esse negócio aí? Você está se enrolando com esse negócio aí? Não, não é assim. É porque você não está lá dentro pra ver. Sempre vem esse... Não raro, né? Vem essa justificativa. Você não está lá dentro... Pra saber. Pra saber, né? Pra ver como é que é, como é difícil e tal. Mas, em nome desse difícil, o indivíduo está, às vezes, fazendo, tendo ações que afrontam os próprios valores dele. Interessante isso. E a gente teve uma oportunidade agora de conversar com alguns políticos aqui da região, da cidade. A gente marcou um almoço, fomos conversar com eles e tal. E até uma pessoa que eu conheço, assim, dentro da área médica, e ele é um político aqui da região. E aí a gente marcou um almoço pra que a gente pretende dar algumas palestras lá nessa Câmara de Vereadores dessa cidade, aqui perto de Foz do Iguaçu. E aí nós pudemos conhecer, assim, a realidade deles. E a gente vê, assim, que é uma pessoa extremamente bem-intencionada, sabe? Assim, é uma pessoa muito boa, muito competente, muito... Inclusive, até na campanha dele, ele deixou claro lá que ele ia doar 40% pra uma instituição de tal. Enfim, uma pessoa muito boa. E aí a gente vai fazer o almoço e vão ser discutidos os problemas. A gente discute os problemas lá da Câmara de Vereadores e aí você vê o tamanho do buraco energético que é. Do ponto de vista, assim, de você sair da conversa pedindo arrego, como diz, né? Você sai da conversa, né? Chamando... Haja energia e capacidade de assédio, né? É impressionante porque não... Uma vez eu fui dar uma palestra numa Câmara de Vereadores aqui da região também, né? E eu lembro que era uma palestra sobre o Juscelino, sobre o livro que o Alexandre Donato estava escrevendo e tal. Eu fiquei três dias com dor de cabeça. Três dias. E recentemente eu conversei com algumas pessoas que eu respeito parapsiquicamente, pessoas que têm um nível de parapsiquismo importante e tal, que passaram por uma situação parecida em Câmara de Vereadores no Brasil e me relataram, assim, de pedir arrego. Ter que ir pra casa, cancelar compromisso, pra trabalhar com as energias, pra tornar o meu estático de novo, padrão. Então, qual que é a avaliação que você faz disso? Por que que esses lugares que eram pra ser lugares extremamente bem assistidos acabam se tornando... Não vou dizer que não são bem assistidos, mas que as demandas energéticas são tão massivas, tão... parece que, assim, quase beirando o processo do vampirismo. A natureza humana, né? Os interesses humanos, né? A pessoa, no meio desse, muitas vezes, ela vê chance, entre aspas, né? De atender a... muitas vezes, a desejos, né? A vontades e... Não era pra falar uma espécie de vazio de valores, assim? É, e assim, ela fica, ela banaliza, né? Esses valores, né? Acaba banalizando, né? E aí, a questão do poder, né? Do processo também, muitas vezes, não é só poder, né? Também a questão econômica, não é isso? A chance de ter vantagens econômicas, não é isso? Acaba poluindo tudo, intoxicando, né? Então, o lado mais obscuro da natureza humana, ele começa a aparecer. as fissuras da personalidade, as trincas, e aí a fissura de um compensa a fissura do outro, e aí, às vezes, vai se unindo as fissuras, né? Bando de fissurados. E você vê aí, na política, né? Essa condição acontecer, né? O conluio, né? Geral. Você vê, assim, que um processo de corrupção que acaba sendo sistêmico, né? Sistêmico. Isso que você falou, eu acho que é bem importante. Eu queria trazer uma frase aqui do Zéfiro, do livro Cristo Espera Por Ti. Ele diz o seguinte, Quem respira num corpo humano não tem estradas pré-fabricadas para seguir. A vida terrena é igual ao mar, e o mar não tem caminhos, tem apenas direções. A bússola da intuição enriquece o livre-arbítrio da criatura para a clara governança da vida interior. E como esse curso aqui a gente vai falar de governança e de autogovernança, essa sua aula, eu acho assim, eu colocaria ela como uma das principais aulas do curso, né? Porque é a aula onde a gente vai tratar desse processo de autogovernança e de desdramatização das próprias patologias, né? O curso, ele é estritamente com ciência terápica. Então, eu queria que você, para a gente ir encaminhando aí para os finalmentes, mas que você trouxesse uma sua abordagem em relação à autogovernança, a capacidade da pessoa se governar e governar o seu processo. A gente estava conversando sobre o curso, que é um curso de assunção da liderança da ProEx, né? Então, o que o aluno, a pessoa que está interessada no curso, o que ela pode ver em termos dessa liderança de ProEx? O que ela precisa saber para se tornar um líder da própria ProEx e não cair nessas amarras aqui narcísicas, nesses travões narcísicos, esses esquemas disfuncionais aqui que você vai trazer? O que ela poderia fazer? Eu acho que o primeiro ponto é ela fazer um autoexame, né? Uma metria, uma conscienciometria das próprias vulnerabilidades, né? Porque a questão da posição de liderança apenas faz uma espécie de contraste, né? Igual você vai fazer uma tomografia, quer ver melhor o órgão afetado, você coloca um contraste, né? E aquilo se destaca. A liderança, às vezes, a posição de liderança, ela provoca exatamente isso na personalidade, né? as fissuras elas começam a ficar mais óbvias, né? Elas começam a aparecer. E o pior, toda a ação tem um grau de repercussão agora maior, né? Maior, porque são várias pessoas envolvidas, não é só ela e um pequeno grupo, né? Então, esse autoconhecimento, esse autoentendimento das próprias lacunas afetivas que levam muitas vezes a gente a processo de competitividade, de uma inveja meio destrutiva, né? Da pessoa ter uma autoestima às vezes que não é sadia, né? Essas coisas precisam ser muito bem examinadas. E isso que deturpa a própria autogovernança, né? As escolhas que a pessoa vai fazer, né? As melhores escolhas evolutivas. Porque, às vezes, essas escolhas evolutivas o indivíduo, às vezes, já tem os valores, né? Elas acabam sendo colocadas de lado em nome de tapa-buracos, né? Afetivos do curto prazo, né? De alívos de curto prazo que fazem a pessoa se sentir melhor, né? E acaba levando ela a um desvio existencial, né? Uma ectopia da própria existência, né? Em conscienciologia a gente estuda as ectopias conscienciais e muitas delas são falhas graves, né? Importantes na autogovernança o indivíduo tem um plano mais pró-evolutivo e acaba caindo em armadilhas em circuitos fechados num caminho de sempre numa rua de sempre ali que entra em uma mimese dispensável, né? São falhas na autogovernança e a gente tem que entender, então, quais são esses mecanismos, né? Essas condições nossas conscienciais que dispõem mais ao desvio da autogovernança e eu acho que nessa aula a gente vai abordar aprofundar mais esse processo Muito bacana Pessoal, era isso a gente conversou aqui com o professor Rui Bueno professor do curso para a politicologia aplicada para a intermissiologia a aula do professor Rui é a aula presencial no dia 10 ou melhor no dia 11 de abril que é um sábado de manhã ele vai falar então sobre a superação do ego narcísico as bases da liderança intra-assistencial esquemas disfuncionais do líder duas horas de aula a gente espera você lá